Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, à nossa aula sobre origem e formação da Terra, que é a nossa casa, não é mesmo? Vamos lá! Para a gente começar a falar da Terra, a gente tem que contextualizar e pensar de onde a Terra saiu. A Terra saiu do Big Bang, assim como todas as outras coisas. Vamos falar rapidinho do Big Bang, que eu já falei lá na primeira aula sobre fundamentos de astronomia. Mas só para a gente contextualizar, então, o Big Bang diz, é uma teoria que diz que o universo era, antes de tudo, uma pequena unidade de material denso e quente. Ou seja, uma pequena unidade muito, muito, muito quente, muito concentrada, que há 14 bilhões de anos gerou uma grande explosão ou expansão. Então, a gente fala explosão ou expansão porque a gente não sabe se essa explosão foi acidental ou se foi uma expansão por vontade própria dessa unidade de material denso e quente. Logo depois, então, a gente teve a formação da Via Láctea, logo depois, não, muito tempo depois, a formação da Via Láctea, que é a galáxia onde a gente mora. E aí, 4,6 bilhões de anos atrás, nós tivemos o surgimento do Sistema Solar. Um pouquinho depois, a formação da Terra lá no Sistema Solar, há 4,54 bilhões de anos. Ou seja, a Terra só surgiu muito depois do surgimento do próprio universo. E aí, essa Terra que surgiu não tem nada a ver com a Terra que a gente tem hoje. A gente chama essa Terra, logo quando ela surgiu no universo, de Terra primitiva. Por que primitiva? Primitiva de primeiro. Ela parecia uma bola de fogo, assim como tinha essa aparência semelhante ao nosso Sol, extremamente quente, e por ser extremamente quente, ela era incompatível com a vida, ou seja, nada sobrevivia, mesmo que, nesse momento, a vida na Terra ainda não existisse. Se existisse, não existiria. Por quê? Porque ela era muito quente. Era uma bola de fogo densa e pastosa, e a gente tinha ausência da camada de ozônio, que é a camada que protege a gente hoje da exposição solar intensa, tá? E aí, para essa Terra se tornar a Terra que a gente tem hoje, ocorreram diversos fenômenos, diversos processos, tá? E o principal deles a gente chama de resfriamento. Então, o início do resfriamento se deu quando gases e vapor de água começaram a se desprender do centro da Terra. Então, a gente tinha vapor de água indo em direção à atmosfera, que não era a atmosfera que a gente conhece hoje, né? E, entre outros gases, a gente tinha uma intensa atividade vulcânica, ou seja, muitos vulcões em erupção nesse momento da Terra, diversas descargas elétricas vindas do espaço e vários asteroides colidindo com a Terra. Ou seja, era um apocalipse, né? Tipo um inferninho, semelhante a isso que a gente está vendo na imagem, isso quando a gente já começou a ter o resfriamento dessa Terra. E aí, beleza, como vapor de água e gases começaram a se desprender e ir em direção à atmosfera, a gente teve aí o início do que a gente conhece hoje como atmosfera sendo formada, tá? O vapor de água, então, resfriado, se tornou água líquida, porque quando o vapor esfria, ele muda de fase, ele se torna água líquida e precipitou. O que é precipitar? Choveu, e choveu para caramba, tá? E essa chuva intensa deu origem aos oceanos primitivos, tá? Então, foram acumulando ali pocinhas de água que futuramente se tornariam o que a gente tem hoje como oceanos. E por resfriar todo aquele magma, toda aquela lava que saía da atividade vulcânica, uma fina camada de rochas surgiu para cobrir aí o nosso planeta. Então, a gente teve o início do que nós conhecemos hoje como solo, tá? Belezinha! E aí, aqui, a fim de curiosidade, a gente teve o surgimento dos primeiros seres vivos logo depois desse resfriamento. Por quê? Porque a Terra se tornou propícia para o surgimento da vida. Pensa, a gente tinha água, a gente tinha uma temperatura razoavelmente aceitável, né? E aí, a gente tinha muita atividade ali que gerou muitos compostos químicos naquela Terra. E aí, a gente teve o surgimento dos primeiros seres unicelulares, ou seja, as primeiras bactérias. Até hoje, a gente não sabe exatamente, com precisão, de onde saíram os primeiros seres vivos. Nós acreditamos que eles sejam a união aí de vários compostos químicos que acabaram se tornando as primeiras bactérias. Mas existem teorias que também dizem que talvez a vida tenha vindo de outros planetas, né? Mas mesmo que ela tivesse vindo de outros planetas, ela teve que surgir de algum lugar em algum momento. E, por enquanto, a ciência não tem aí 100% de ter certeza de onde essa vida surgiu, mas já temos muitas evidências comprovadas, tá? E aí, esses seres vivos foram evoluindo, foram evoluindo, bactérias e algas e outros micro-organismos começaram a aparecer, e as algas, que foram as primeiras plantas, começaram a liberar o oxigênio na atmosfera. E esse oxigênio é hoje essencial para nós, seres humanos, sobrevivermos na Terra, né? Então, a gente tem toda essa quantidade de oxigênio por culpa das algas. Culpa não, né? Porque elas estão ajudando muito a gente, sem elas a gente não existiria. Mas esse oxigênio que a gente utiliza é proveniente do processo de fotossíntese dessas algas. E aí, novas formas de vida começaram a surgir na água, que foram seres multicelulares, ou seja, seres com muitas células, tá? Como as estrelas do mar, as medusas e os peixes. Belezinha? Então, a gente já tem uma Terra aí que está resfriada, ela já tem seres vivos, ela já é, então, propícia para a vida. Quer dizer que ela já é a Terra que a gente tem hoje? Não, tá? A gente acredita que a Terra, na verdade, ela não tinha os continentes separados, como a gente consegue visualizar hoje, tá? A gente acredita que todos os continentes, no início, nessa Terra, logo após o resfriamento, estavam todos unidos, tá? E a gente consegue perceber que isso é real, porque a gente vê que os continentes se encaixam uns nos outros, e que a gente tem placas tectônicas. Ou seja, são placas de Terra, que é como se a Terra fosse um quebra-cabeça, e que elas se encaixassem perfeitamente. E a gente consegue ver também que existem animais que estão em regiões muito distantes do planeta, assim, continentes distantes, e que não teria como eles terem ido lá nadando, né? A gente, a única evidência, a única explicação para isso é que eles estavam, em algum momento, no mesmo pedaço de Terra que, com o tempo, se separou. E essa separação se dá pelo movimento das placas tectônicas, tá? E aí, essa dinâmica de placas acabou separando, pouco a pouco, as porções de Terra. E aí, a gente chega na era atual da Terra. O nome que a gente dá para esse primeiro continente todo unido é de Pangeia. Belezinha! Já falando na Terra que a gente tem hoje, a gente divide as camadas da Terra em três principais camadas. A primeira, que é onde a gente mora, que é a crosta terrestre, ou seja, onde estão os seres vivos, tá? Os seres vivos, os seres humanos, né? E aí, a gente tem o manto, que é a camada mais interna, a camada ali mediana, que é feita de magma, e o núcleo da Terra, que a gente acredita que seja feita de metais e seja um núcleo sólido. Belezinha! Então, a gente tem essa Terra perfeita, redondinha, verde, azul e branca. Será que ela é assim, redondinha, redondinha? Mais ou menos, tá? Alguns estudos demonstram que, na verdade, a Terra não é perfeitamente esférica. As cores estão certas, tá? Realmente, ela é azul, por isso que é o planeta água e tudo mais, mas ela tem picos de altitude. Então, nós temos pedaços da Terra que são mais altos e pedaços que são mais profundos, tá? Então, essa animação 3D, ela mostra para a gente que a Terra não é tão, tão perfeitamente redonda, exatamente porque nós temos lugares muito profundos, lugares neutros e lugares com grandes altitudes. Espero que tenha ficado claro. Boa sorte na prova e até a próxima aula. Tchau!